Olha agora o cães que para sempre! Essa aqui, meu, faz uns 10 anos que a gente não toca. Alguém já foi na Cracolândia, passou perto? O Rio de São Paulo foi filmado lá, mas ele tava só passando, né? Essa daqui, cara, fala daquela desgraça que acontece lá. Criancinha desse tamanhinho assim, ó. Desse tamanho assim, já com um saco de esmalte e de cola. Essa música fala disso. Usuário! Tchau! 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 Tchau!